O registro civil nos quadros primeiros O registro civil fornece informações aos estudos demográficos sobre a mortalidade, fecundidade e nupcialidade Questões que tem surgido sobre o registro de óbitos quando as causas da morte decorrem Notificações que podem acontecer em atraso com várias informações disponibilizadas pelo registro civil de óbitos Discriminados dois grupos de registro de dados de ocorrência O presente estudo compara estes grupos por categoria de município, capital, região metropolitana e interior E o período do marco de 2020 corresponde ao quadro dos primeiros meses Avaliu-se a magnitude e o sentido das diferenças dos registros de óbitos Entre os dois grupos que foram utilizados gráficos e análises de repressão linear Para comparações, achados que indicam comportamentos diferentes de óbitos No mês de registro de comparação daqueles meses de ocorrência entre março e junho É importante identificar a diferença dos comportamentos dado que Para que o monitoramento Custíssimo de prazo de óbitos Por registros antecipados de óbitos Cujo registro ainda será corretamente disponibilizado na data da ocorrência Conclui com essa variação que deve O registro de civil é identificado pelas Nações Unidas como registro universal Compulsório, contínuo, permanente e confidencial Nas ocorrências dos eventos vitais dos indivíduos Como nascimento, morte, casamento, separação, estabelecimento e exigência islegal De uma pessoa trata-se de fonte essencial Para a produção de estatísticas vitais E está entre as atribuições fundamentais do poder público As mortes registradas em cartórios em todo o país Compõem um sistema de estatística de registro civil Coordenado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE Esse sistema baseado em dados e cartórios Tem como função monitorar os efeitos vitais que ocorrem no território nacional Mas contribui para a detecção oportuna de serviços de unidades municipais Estaduais, federais E correcionências atípicas nas variações de localidade do país Assim, o registro civil fornece a informação necessária Para estudos demográficos, mortalidade, fecundidade e nupicidade Usavelmente o registro de óbito ocorre a partir da apresentação de via amarela A declaração de óbito E por um indivíduo que tem um dever legal de fazer Com o conjunto de cartório oficial do registro das pessoas naturais O documento indica que a causa básica da morte Sendo a base do sistema de informações sobre a mortalidade A questão tem emergido quanto ao registro de óbitos para causas de morte decorrente E algumas declarações que vêm sendo emitidas De informações que previam diagnósticos vital Em função de números insuficientes de testes laboratoriais Para comprovar a doença As dificuldades de identificação dos casos Surgem ainda por grande proporção de faltos negativos Quando o teste é realizado Motivados Além disso, mesmo quando submetidos a testes em alta A curácia em números indivíduos Evolui o óbito Antes de terem seus resultados divulgados Portanto, a inclusão Portanto, os casos confirmados Do sistema de informação de mortalidade Pode ser de difícil demorada Por isso, ocorre mesmo diante Da recomendação aos profissionais e médicos Indicar o que houve a suspeita do óbito Que lhe tinha sido causado por doença respiratória Ou decorrente da infecção Dessa forma, a notificação pode ocorrer Com dias até semanas de atraso Após a devida confirmação É possível assim que haja mudança das causas de óbito Que reflete o próprio registro Portanto, a estatística As estatísticas de registro civil Uma vez lavrado o óbito Perante o cartório é confirmado Pocheiramente no diagnóstico E ainda que não haja menção Alguma da suspeita do vírus Declarado do óbito É possível que tal informação Ingresse No assento No assento Por meio de uma Aververação De modo de registro que expreste a realidade Com essa base de informações de óbitos Disponibilizadas pelo registro Por meio de um registro e meios de ocorrência Presente do estudo que busca realizar Uma comparação por categoria de município Desses dois tipos de registro Entre março e junho A premissa é que é de Diante de possíveis atrasos de registros E os óbitos por meios registrados E trazem informações temporariamente Distintas daquela que defende os óbitos E por meios de ocorrência Além disso, propõe-se a mensura e valia A magnitude dessa diferença Quanto às datas Os dados analisados Dos óbitos por meio de registro Redimos de ocorrência E foram obtidos No portal de transparência do registro civil E mantém uma sessão especial Para registro de óbitos Relacionados à Covid Para municípios com mais de 50 casos Suspeitos de confirmação da doença Dados utilizados neste estudo Referem-se ao período de 2016 De 30 de julho de 2020 Municípios com mais de 50 óbitos Suspeitos confirmados Segundo a categoria do Brasil Março e junho A comparação dos óbitos Por mês de registro de ocorrência Deu no mês de cálculo Se a magnitude Em diferentes tipos de informação Em segunda categoria do município Capital e região Metropolitana e anterior